Oscar Miller, direto da Ré-Renor, aqui no Centro de Reconvenções de Pernambuco. Ré-Renor, só apresentando 14 anos de sua existência, essa feira maravilhosa. Uma das maiores feira toda a festa. Só que ao lado do senhor, o senhor Emanuel Luna, que vai falar um pouquinho dessa edição de hoje. Está há 14 anos, que a feira já tem, já está no calendário oficial do Brasil. Então com a gente, dá logo esse ano? É, quando chega não, dá logo, que a expectativa de lestas. E o que nós temos que fazer? Não é bom negócio. Essa intimidade careca inteira, que é muito dinâmica. O mundo da menina, quem é melhor e menos sabe, vai passar o valor muito frio e pior. e isso já é necessário esse tempo é uma coisa não é só uma coisa é uma coisa uma coisa uma coisa para a vizinha se está aqui eu acho que é uma coisa 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 é uma coisa eu não gostaria de dizer é uma coisa E as coisas são o mundo mais velho do mundo. É o rodo de uma situação de São Paulo, que é um raio que a gente quer. Que é o raio que inclui a massa de as vezes. Você tá novo bastante mesmo. E a história trabalha. E não, trabalha, sabe? E a gente, nós temos que ser doentes. Vai crescendo, vai crescer, vai crescer. É, é... Poder se colocar no celular, não pegar algum, focar no condicional, e acho que estamos fazendo um bom trabalho. Você aqui tem que invadir, não se sabe. Fazer esse negócio. É, sendo bem, bem bonoso. Um gosto, acho que estamos fazendo um bom trabalho. É... Você deixa, paga um ano, faz umas férias no aniversário, de um dia, é, vai virando almoço. E aí nós vamos fazer realmente uma criação muito especial. A revista Madriu será presente, que por certeza, nesses 15 anos, né? Da edição da Red Law. Doutor Madriu, esse ano, quantos expositores existam aqui no patrão, no centro de conversões? Antes de duas. Mas, tem uns 300! 5 mil anos de silêncio. 6 mil anos de silêncio. Esse ano foi no lássico. E tem alguém de silêncio, que vem mais ouro? Não! Mas, são mais ouro de 300 entre silêncios. A gente vai ficar com mais ou menos 30. Esse corpo entra e sai, solta, entra e entra. Eu acho que sempre tem que ser um processo de ensinamento. Ele me preocupa muito com isso, porque eu sou uma vez que eu vou dizer. É assim, é uma maneira, rola uma coisa, uma maneira de fazer. Ele pega o cabelo de outro jeito, pega a minha... E o tempo do redor, o medicamento no, e aí traz, e se a minha boca, as pessoas alegrem, e vai pra cá, no silêncio, para o guardar, e serviço da boa parte. É, volta, é a cura, é a bebida, é a... E você comendo o espécie, você comendo o vivo em ondas que as pessoas, quando a bastão se contem, está aqui o importante. Mas é a sua vida, por exemplo, fazer trabalho, vender, conseguir, e voltar com um ondas que diz que... Eu só gosto de ser conceito. Olha, senhor, olha aqui, ó... É, a admissão que você está com a fé e com a sua pait, e vai ser negócio, entendeu? Esse guarde lá, o Matheus, o nome dele, trouxe para ele, a pessoa é bom, não acontece isso, ele vem com ele, ele não desiste, isso não acontece, isso não acontece, a felicidade é essa, o senhor, nós temos aqui no capítulo, 34 aniversário, 34 aniversário, que ele volta, mas aqui temardinho, 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 temardinho. Eu vou fazer um relacionamento com a névoa e tudo, vou ver o tampador de aqui, esse é o segundo, que todas as pessoas no Brasil, no sucesso, é uma coisa de imagem, de imagem e de vida. Deus te favorece a identificação da fila sendoa ou por o conjetor volta a disciplina e a disciplina se encontra. Outra coisa que eu acho nisso é... não achamos nenhum que a mídia vai dar sua mente em mim. Quando você sabe disso, você também é isso, é isso. Você sabe quanto hoje está com o crédito? Eu só não acho que não não é isso não é isso mas completa do que é isso. No início você vai lá tem empresas que investem um milhão, dois milhões de reais em todo dia, previdam assim elas fazem o que é isso. não não insistem no máximo que o crédito porque nesse mesmo você tem uma oportunidade de fazer o que é 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 o que é. Não começou o que é o que é o que é o caso é o que é o que é o que é o Cid Você vê todos esses dados no Brasil que foram com uma vida, que seja o Carnais, que seja o estado do Rio Grande do Sul, você vê o sucesso, não está cheio de gênero, vai, olha, filhos de comércio, porra, becando, veja a quantidade de malas que tem que falar aqui, parece o meu corpo, com a minha da Céia, a gente não é meio que foi com o meu corpo, já está todo mundo de maravilhoso, né, que é para comprar, para fazer negócio. Isso é mal. Isso é mal. Agora, fala só agora, agora eu vou fechar com as caravanas. As caravanas são muito importantes, né, são desde na fira. Quais caravanas chegaram aqui na fira da Céia? Eu, no primeiro dia, eu, sempre me interessa. A caravana, uma coisa interessante. A caravana, ela traz um condicional. Então, a caravana, ela traz, eu vou fechar o ar, vai viajar, vai ver, tem um negócio, 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 tem um negócio. Então, a caravana, ela traz, eu tenho tudo, bem, e realmente é um negócio. focar, que não é o infinito não, é o metálico da gente, vamos no salão, nem entrando na loja, a profissional de trabalho ajuda muito, igualmente, eu acho que em todos os assuntos, eu já ouvi isso, em todos os assuntos, ele pega a caravana, ele pega a caravana da sua vida, você passa a ser, tem efe, tem, tem de ir lá pra mim, todos os assuntos, eu acho que isso ajuda muito, aqui, eu tenho certeza, só não, eu digo a você, eu sou preocupação nova, e sempre, eu tenho a minha vida ter um passo no nosso corpo, vai fazer a gente, a glória, o trabalho, as coisas que fizeram, e esse corpo são, realmente, o corpo é falou o expert que a experiência há 15 anos da Renault experiência maravilhosa da Renault obrigado pelo carinho pela entrevista tinha um pessoal para seguir no Instagram na Renault Renault.p Renault.p isso aí arroba Renault.p esse foi mais uma entrevista com o nosso amigo Manuel Luna diretor e CEO do Renault em Recife para mais Bruta TV e última hora sempre nos melhores eventos